Fala aí Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje estou trazendo a análise completa do Motorola One Vision, smartphone da Motorola, né, recém-lançado e que traz aí uma proporção de tela bem diferente, né, uma tela realmente muito esticada, né, traz aí a proporção de 21 por 9, é um aparelho que faz parte do programa Android One com garantia de atualizações por até 3 anos, né, e duas grandes atualizações de sistema, ele vai receber o Android Q e o R, isso já é oficial, está lá no site da Motorola, traz aí um chipset da Samsung, olha que curioso, hein, Motorola One Vision aqui, tá quebrando muitos paradigmas. Possui 4GB de memória RAM e 128GB de armazenamento, olha, uma excelente capacidade. Vem com duas câmeras traseiras, sendo que o sensor principal traz 48 megapixels e abertura de 1.7, bateria de 3.500 miliamperes com carregamento rápido e nesse vídeo a gente vai mostrar todos os recursos aqui do Motorola One Vision. Pra você saber o que eu achei da câmera, do desempenho, do design, né, dessa tela esticadora aqui do Motorola One Vision, assiste esse vídeo até o final, mas antes, né, não esquece o like aqui embaixo e se você ainda não é inscrito, se inscreva e torna-se bem geek você também. Por trazer essa tela com proporção de 21 por 9, ela é bem esticada, muita gente torceu o nariz pra esse formato aqui, né, pra esse visual. Olha, acredite, tem muitas vantagens a Motorola ter optado por uma tela com proporção de 21 por 9. A primeira delas é que esse formato de tela permite você assistir filmes de cinema sem nenhuma tarja, né, desde que seja na proporção original de 21 por 9. Essa proporção é a mesma das telas de cinema, essa telona aqui esticada. Outra vantagem é que o aparelho ficou mais estreito, né, é mais fácil aqui de segurá-lo com uma mão só, apesar dele trazer uma tela com 6,3 polegadas, então a pegada melhorou bastante. Quando você tá navegando na internet ou vendo as redes sociais, o legal é que você consegue visualizar mais conteúdo, né, nessa tela aqui, justamente porque a maioria dos sites utilizam esse tipo de formato, né, onde você vai fazer a rolagem da tela pra cima e pra baixo, então você consegue ter mais elementos aqui na mesma tela. Mas nem tudo são vantagens, né, eu acredito que a principal desvantagem é justamente a dificuldade de você poder alcançar os cantos da tela, justamente por ela ser tão esticada, né, ser tão alta. Mas gostei da Motorola ter ousado e ter trazido aqui um formato de tela diferente pro Motorola One Vision. Essa tela, como falei pra vocês, tem 6,3 polegadas e temos aqui a resolução Full HD Plus, 2520x1080 pixels. E como eu falei pra vocês, a proporção de 21x9, aqui mostrando os ângulos de visão da tela. E você já deve ter notado também que a câmera frontal de 25 megapixels e com abertor de 2.0 fica aqui por baixo da tela, assim como acontece com a família Galaxy S10, por exemplo. Isso significa bordas mais finas, né, apesar de ter um pouquinho de bordas aqui nos cantos, elas têm um formato simétrico, né, e os cantos arredondados, vimos que não temos um notch aqui na parte central, como acontece com outros aparelhos. Temos um pouquinho mais de bordas aqui na parte inferior. E você já deve ter notado que a Motorola optou por tirar o logotipo deles, né, não tá vindo mais aqui na parte de baixo, como acontecia com aparelhos antigos da empresa. Quanto ao visual, ao acabamento, temos a tampa traseira em vidro. Ficou muito legal esse gradiente que a Motorola optou por utilizar na tampa traseira. As bordas são mais claras e a região central é um pouco mais escura. No detalhe também podemos ver os sensores digitais posicionados na parte traseira, assim como as duas câmeras, né, o sensor principal tem 48 megapixels, abertura de 1.8 e temos também uma segunda lente de 5 megapixels com abertura de 2.2, que é utilizado apenas para criar o modo retrato e os efeitos especiais. Temos aqui também um duplo flash de LED com duas tonalidades diferentes e aqui embaixo o destaque para o logotipo do Android One, mostrando que esse aparelho faz parte aí do programa de atualizações do Google. Se por um lado a tampa traseira é feita em vidro, infelizmente as bordas são feitas em plástico. Apesar de ter um acabamento muito bom, elas tem a mesma pintura na cor do resto do aparelho e tem esse aspecto brilhante. Aqui na parte inferior nós podemos ver a entrada USB tipo C, a saída de som externo e também o microfone utilizado para as ligações. Na parte superior temos um segundo microfone e também a entrada para o fone de ouvido. Infelizmente o Motorola One Vision traz apenas uma bandeja com dois slots, ele suporta simultaneamente dois chips ou um chip e um cartão de memória. E aqui mostrando a lateral do aparelho com os botões de volume e também o botão liga-desliga. O Motorola One Vision tem 8,7 milímetros de espessura e pesa 180 gramas. Algo bastante curioso sobre o Motorola One Vision é que ele traz um chipset fabricado pela Samsung, olha só que coisa, hein? O Exynos 9609, um octa-core com oito núcleos, quatro deles da série A73 rodando a 2,2 GHz e mais quatro núcleos da série A53. E a GPU é a Mali G72 de três núcleos. O Motorola One Vision também vem equipado com 4 GB de memória RAM. Quanto ao armazenamento, nesse ponto ele surpreendeu bastante, oferecendo 128 GB de espaço interno. Esse chipset traz mais ou menos a mesma performance do Snapdragon 660, sendo até superior em várias situações. Isso significa que você vai conseguir rodar a maioria dos games com nível de detalhes no médio e com uma boa fluidez. Alguns games dá até para você arriscar os detalhes no máximo e somente os mais pesados, como o Shotgun Legends, por exemplo, você vai precisar manter mesmo aí com os detalhes no médio para garantir uma boa fluidez. Os aplicativos estão rodando muito bem aqui, algo que já é tradicional, né? A maioria dos aparelhos já estão rodando muito bem os aplicativos e a interface também está com uma velocidade muito boa. O Motorola One Vision vem equipado com uma bateria de 3.500 mAh com carregador rápido de 15 watts. Essa bateria é suficiente para aguentar um dia inteiro de uso. Confesso que esperava uma autonomia um pouquinho maior, esperava que ele chegasse aí próximo a um dia e meio, mas infelizmente isso não aconteceu. Normalmente eu testo a bateria com o brilho da tela em 45%, mas no caso do Motorola One Vision, tive que aumentar um pouquinho mais porque o brilho estava fraco demais, acabei deixando em 55% para ficar mais ou menos nivelado com outros aparelhos que costumam testar. E nessa situação, consumiu 4% de bateria depois de uma hora de ligação e 11% de bateria assistindo uma hora de YouTube. Uma hora de navegação no Facebook e Instagram, consumiram 9% de bateria aqui desse aparelho. Então no meu perfil de uso, esperava uma autonomia um pouquinho maior. É um aparelho para aguentar o dia todo longe da tomada, sem precisar recarregar, porém pelo tamanho da bateria, esperava um pouco mais. Quanto ao carregador, ele conseguiu carregar 40% da bateria em 30 minutos. Quanto à interface, temos aqui no Motorola One Vision uma versão quase pura do Android. São poucas personalizações aqui mostrando a tela inicial. Olha só, a interface tem uma ótima resposta, é bastante fluida. Quando você desliza de baixo para cima, você acessa a multitarefa. E se deslizar uma segunda vez, você acessa a gaveta de aplicativos. Olha, já tenho vários apps aqui instalados. Indo aqui na multitarefa, a gente consegue habilitar o modo em tela dividida. Basta você clicar no ícone e clicar aqui nessa opção. Escolha a opção tela dividida e escolha o segundo aplicativo. Você pode utilizar tanto na vertical quanto na horizontal também. Quando você trava aqui a orientação, ele mostra o ícone para, mesmo com a orientação travada, você conseguir mudar aqui a proporção. Olha só, acho isso bem interessante. Apesar de trazer uma interface com poucas personalizações, a Motorola colocou algumas mudanças, algumas modificações. Todas elas são acessadas aqui pelo menu Moto. Não são tantas opções quanto acontece com a família Moto G7, por exemplo, mas temos aí, por exemplo, os Moto Ações, que permite você capturar a tela aqui, colocando três dedos simultaneamente por cima dela. Tem a opção de você navegar com o toque, né? Navegação por gestos também. Tem a lanterna rápida que você aciona através desse gesto. E também você pode ligar a câmera, né? Fazendo esse outro gesto aqui, ó. Mesmo com a tela desligada. O Motorola One Vision também tem uma auto-tela que exibe data, horas, notificações e também a bateria, né? Ele também traz uma função que mantém a tela ligada enquanto você está olhando para ela. Quanto aos sensores digitais, ele está bastante rápido, tem uma resposta boa aqui para desbloquear. E é bastante fácil você encontrá-lo, porque ele fica num baixo relevo em relação à tampa traseira. Então você consegue, pelo toque, localizá-lo facilmente. Além do desbloqueio por sensores digitais, temos também o desbloqueio facial. Basta você olhar aqui para o aparelho e ele faz o desbloqueio indo direto aqui para a tela inicial. Normalmente a Motorola não consegue resultados tão bons aí quando se fala de câmera. Mas ela está melhorando, viu? E no caso aqui do Motorola One Vision, eu gostei bastante aqui do resultado de fotos e vídeos feitos com esse aparelho. O sensor traseiro principal tem 48 megapixels e abertura de 1.7. E o interessante é que a Motorola optou aqui por utilizar uma solução onde se junta 4 pixels para formar um pixel maior, capturando mais detalhes e mais luz. Então na prática os 48 megapixels são combinados em arranjos de 4 pixels para formar uma imagem de 12 megapixels com mais detalhes, com mais nitidez, menos ruído e melhor iluminação. E o sensor secundário é utilizado apenas para detecção de profundidade. Ele tem 5 megapixels e abertura de 2.2. Esse aparelho consegue filmar em até 4K a 30 quadros por segundo e em Full HD a 30 e 60 quadros por segundo. A câmera frontal tem 25 megapixels e abertura de 2.0 e consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. Algo legal é que o Motorola One Vision traz o modo Night Vision. Através dele você consegue ter uma foto com mais detalhes em ambientes com pouca iluminação. Eu vi que realmente ele melhora a qualidade das fotos, principalmente em ambientes com baixa iluminação. Eu vou mostrar alguns exemplos de fotos tiradas com um smartphone sem o modo Night Vision e com o modo Night Vision para vocês poderem notar as diferenças. E realmente é impressionante o resultado final. Em ambientes que tem o mínimo de luz possível ele consegue amplificar o resultado. Ele só não vai funcionar se você estiver tirando foto de um ambiente completamente sem luz. Ele precisa de um mínimo de luz para funcionar, porém os resultados são muito bons. E essa câmera se saiu muito bem. Ela consegue fazer um modo retrato muito bom. Gostei da qualidade das fotos que ele fez utilizando esse modo. E os vídeos realizados em Full HD e em 4K a 30 quadros por segundo também me surpreenderam. Para a faixa de preço desse aparelho eu realmente gostei muito do resultado. Somente as gravações em Full HD a 60 quadros por segundo deixaram um pouquinho a desejar perdendo qualidade em relação ao modo Full HD. A câmera frontal também se saiu muito bem, tanto para fotos quanto para vídeos. Gostei bastante do resultado. E o modo retrato também se saiu muito bem aqui no Motorola One Vision. Eu diria para vocês que entre os aparelhos da Motorola que eu testei nos últimos tempos o Motorola One Vision foi o que trouxe a melhor qualidade de fotos e vídeos. É o aparelho que mais me agradou. E o legal é que ele continua com vários efeitos especiais. Ah, e uma coisa que eu achei legal é que a estabilização de imagem durante as filmagens também ficou muito boa nesse aparelho. Bom galera, o Motorola One Vision foi lançado por R$ 1.999, mas à vista já é possível encontrá-lo até por R$ 1.700. Eu acredito que esse preço deva cair ainda mais nos próximos meses. E é um ótimo aparelho nessa faixa de preço. Traz aí uma tela bastante grande de 6,3 polegadas, um acabamento muito bonito, câmeras que estão mandando muito bem. Tem o carregamento rápido, faz parte do programa Android One e também vem com uma caixa repleta de acessórios. Ele tem aqui uma capinha que já vem junto na caixa para você poder proteger o Motorola One One Vision. O carregador turbo de 15 watts, vem também com fone de ouvido intra-auricular e um aparelho realmente muito bom, muito bonito. Gostei bastante aqui do visual da tampa traseira, com esse tom gradiente. Tem um sensor digitais bastante rápido. A única coisa que decepcionou um pouquinho o Motorola One Vision foi a sua bateria. Os 3.500 mAh se mostraram pouco para essa telona aqui de 6,3 polegadas. Então é isso galera, vou ficando por aqui. Não esquece o like no vídeo e olha, pode ter certeza que teremos mais vídeos aí do Motorola One Vision, inclusive comparativos com outros aparelhos. Então para você perder nenhum desses vídeos, se inscreve aqui no canal do Brasile Geeks, torna-se o Big Geek você também. Então é isso, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.